3h29 em São Paulo, é o momento da nossa primeira página. Hoje tem um assunto, gente, mas que explodiu com tamanho barulho nas redes sociais, que é impossível a gente não comentar aqui. Então é o assunto da nossa primeira página mesmo, o caso do nosso querido José Luiz da Tena, que foi dispensado da rede Bandeiras de televisão depois de mais de 20 anos de casa. Alguns sites dão 30 anos, outros sites dão 21 anos e outros resolveram a situação. Falaram mais de 20 anos, aí seja o que Deus quiser. Alguns colocaram anos. Que coloque, né? Alguns esquecem a passagem pela Record, porque foi muito rápida, né? Foi muito rápido, é, entrou e saiu, na verdade. Muita gente já desconfiava que isso pudesse acontecer, mas tinha muito aquela conversa, não, o que eles estão buscando é um modelo de entretenimento para o da Tena, aí é mais difícil, precisa pensar com cuidado, né? Ele já fez entretenimento, já fez muita coisa nessa área, mas eles queriam alguma coisa que não estivesse sendo reciclada agora. Pelo menos essa era a versão oficial, enquanto eles estavam tentando chegar a um acordo com esse baita profissional. Mas parece que essa história de eleição e a maldita da cadeirada, né? Quem acabou sofrendo a pancada foi o próprio da Tena. É verdade. Porque deu uma balançada na carreira dele a tal ponto que a primeira consequência é essa que já veio, né? E a gente não sabe daqui pra frente como é que vai ser. Existem boatos que ele viria até pra nossa rede TV, aqui a gente não ouviu nada disso. Em termos de SBT, que postou uma nota dizendo que não há nenhum acordo nesse sentido, mas hoje já começaram a levantar novamente essa possibilidade, colocando o da Tena por conta dos sites no Tá Na Hora, né? Aí saiu o Marcão do Povo, quer dizer, tá aquele momento em que vem a notícia, explode, surpreende todo mundo, porque o pessoal achava, não, ele tá em risco de que isso aconteça, mas tava achando que não ia acontecer. E mais, tava achando que a situação com o da Tena seria definida lá em 2025. Porque agora é final de ano, ninguém mais nem tá pensando em nada, né? Aí ficou nesse ponto. Então, hoje, quando explode a bomba, todo mundo se surpreendeu. Eu falei, poxa, mas já foi tão rápido assim? Enfim, estamos sem o da Tena no ar. E vamos tentar entender o que aconteceu de uma maneira mais objetiva e o que pode acontecer daqui pra frente. Porque, por enquanto, o da Tena não quer falar, né? Embora ele já deve ter sentido a reação do público. Os bastidores estão fervilhando, né, Sônia? Então, conta. Folha de São Paulo publicou uma nota agora há pouco falando dos bastidores, porque, assim, o da Tena, Flávio Rico, deu o que foi em comum acordo com a TV Bandeirantes, o final desse contrato. O contrato terminaria agora dia 30. Sim. E aí teria uma possibilidade de um novo contrato a partir de 1 de dezembro, domingo aí, mas que começasse a partir dessa data. Sim. No qual o da Tena já teria aquela redução salarial que ele havia contado antes das eleições, que tinha aí uma redução salarial de 80%. E o que a Folha de São Paulo tá contando agora? Tá contando que pesou muito, Sônia, pro da Tena o fato de que a Bande disse a ele que ele não voltaria pro comando do Brasil urgente. Tá. Que é uma decisão da emissora. Não sei se por conta da cadeirada, pelos desdobramentos. Sim. A Bande queria dar ao da Tena um programa de entretenimento em 2025. Com isso, ele queria sim o programa de entretenimento, que era um desejo. Tentou vários na Bande ao longo desses anos, mas ele queria também o Brasil urgente, porque o da Tena, ele costumava dizer assim, ah, eu quero sair do Brasil urgente porque isso me faz mal, isso às vezes me deixa triste, bravo. E no fundo, no fundo, todo mundo sabe que ele tinha um apego muito grande com o Brasil urgente, que era um xodó pra ele. Não, de Brasil urgente, acho que 20 anos, né? Ah, praticamente, a passagem que ele teve bomba pela TV Record de dois meses, ele tava no Brasil urgente, foi lá pra TV Record, voltou e pegou o Brasil urgente de volta. Exatamente. Ou seja, o da Tena era aquele funcionário da TV Bandeirantes que poderia estar doente, às vezes ele tava de licença médica, a emissora vai ficar brava, mas ele aparecia pra trabalhar. É verdade. Então, nos bastidores, o que pesou pro da Tena não continuar na Bande, certamente foi a história. Em 2025, o Brasil urgente continua com o Joel, seu filho, e você não vai ficar com o Brasil urgente. Então, pra ele, nesse momento, por isso que é ventilado o SBT, ele quer comandar um programa policial. E aí, você imagina como vai ser isso, concorrendo com o próprio filho, se isso se confirmar, porque o SBT nega e faz parte do jogo, se isso se confirmar em 2025. E aí, você imagina como vai ser isso, concorrendo com o Brasil. E aí, você imagina como vai ser isso.